Temos que dividir toda a gente do CT, desde treinadores, desde jogadores, desde diretores, desde departamento médico, temos que dividir isto em grupos. Fizemos uma planificação, no meu entender, muito bem feita, com o Cícero, com o Barros, com a Comissão Técnica, porque precisamos por pouco tempo desligar um bocadinho a ficha, quem sai, mas quem fica tem que estar com ela afinada e vamos nos revezar. Foi isto que nós decidimos, também já vos disse que todos nós temos que ter calma com o Paulista e baixar um bocadinho as expectativas, mas vamos ver o que é que estes rapazes são capazes de fazer num contexto de dificuldade e de oportunidade, se vão continuar com esta coragem e ambição de se desafiarem eles próprios e com esta ambição de querer ser melhor a cada dia e o Paulista está aí para isso, para dar oportunidades com a mesma vontade e a mesma identidade de todos os jogos lutar para vencer. Vou, eu tenho que ir, não há outra forma, acho que é merecido. Mas como disse, vão ficar aqui, a nossa equipe técnica vai se dividir, vocês sabem que nós também somos portugueses. Temos também o André que também vai de férias e depois vai ter que nos ajudar também. Vamos fazer isto, vamos revezar por forma a que os interesses do clube estejam sempre em cima dos interesses individuais, mas como eu vos disse, temos que fazer aqui, alternadamente, uma pausa e peço desculpa se não me virem no banco por algum momento, mas os meus judas sabem que eu estarei presente todos os dias, porque há telefones, há formas de estarmos em contacto, mas tenho que atravessar o Atlântico, carregar energias e voltar outra vez. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, parabéns pelo título, pela temporada histórica e, como você mesmo gosta de dizer, avante palestra. Obrigado a vocês, Tamar. Obrigado. Um avante palestra para terminar? Avante palestra!